Vamos ver, CQM, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó, ó, abelha, ó, abelha. Pronto, ó lá, ó, 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 ó. Acabou, acabou. Abelha. Vamos embora, claro. Vamos embora. Chega de ver a abelha. Quer saber de ver a abelha? Vamos embora? Não, não vai, não vai, não vai. Tá bom, tá bom. Não, não chora não. Não chora não. Ó a abelha, ó a abelha. Ó a abelha. Ó a abelha. Vamos embora, vai. Vamos embora. Chega de ver a abelha. Chega, né? Somo aí, ó. Tá bom, tá bom. Tô vendo tudo, menino. Tá bom, ó. Tá escorchando aqui. Ó a abelha, ó a abelha. Chega, né? Não tá bem, né, menino? É, 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 é. Cuidado. Eu tava passando, passando. Chega, né? Chega. Chega, menino. Chega, menino. Já. Tchau, tchau. Fui.